Eu sinceramente acho feio quem fala mal dos outros, sabe? Eu não quero emprestar esse papel e também eu não vim aqui pra isso hoje. Eu não quero fazer isso, mas... Me diz aí, quem hoje diz sem consciência usa tela quadrada no YouTube, sabe? É um tipo de coisa que usava antigamente. Então eu vou esticar mesmo que fique torto, não tô nem aí. Eu não quero que joguem sapato em mim ou coisa do tipo, mas... Eu realmente achei parecido com a última música da Prinha lá, né? E se ela realmente acha que só vai fazer sucesso se fizer música em estilo Fancy, estilo Meninas Malvadas... Ela está totalmente certa, porque é só dar certo assim. Eu realmente não sei o que é Sally Walker e deve ser andar a cachorra desgranhada. Em uma certa época da vida eu queria andar assim pra ter mais atitude. E aí eu saí andando no meio da rua assim, quando eu cheguei no final da rua o cara falou pra mim... Ei, quanto é o programa? Eu olhei pra cara dele, só dei uma resposta. Eu falei, eu não sou pra chutar não, mas até quanto você tá disposta a pagar? Só pra eu ver o preço de mercado. E a vagabunda manda chuva, ela foi atropelada. E eu fiquei pensando, como assim, gente? Era pra todas serem atropeladas? Porque, tipo, quando o cardume de puta anda junto... Todas elas sabem que tem uma distância de um metro uma da outra. E aí todo mundo vai no enterro da garota. Eu realmente acho que quem devia ser atropelada era a Igazaléia. Mas só que eu ouvi boatos, sabe? Eu ouvi... Por fontes seguras, eu acho que eu vi no Twitter, alguma coisa assim. Que dizia que não conseguiram botar ela pra ser atropelada porque não acharam um caminhão. Que é a única coisa que daria impacto. E a garota que atropelou, ela simplesmente ainda foi no enterro. Na minha cidade, isso não aconteceria nunca. Porque as famílias brigam, sabe? Lá é tipo assim. Se eu matar um cara de uma família, ele vai matar um... Ele não, porque ele morreu. Alguém da família dele vai matar algum da minha. É por isso que não tem ninguém na minha. Só tem eu de minagem. Já viu alguém com o sobrenome minagem? Então, foi a última sobrevivente. Enquanto tá todo mundo indo pro enterro, Andando, ela simplesmente... Sobeu na capota do carro, né? Porque na verdade, ela não aguenta andar. Porque acontece quando injeta óleo de cozinha na bunda. É... Eu não consigo me lembrar muito bem o rosto da garota que foi atropelada no começo do clipe. Mas eu acho que não era esse aí, não. E ela simplesmente encheu o clipe de drag, né? Do RuPaul Drag Race. Que é cheio de mulher estranha, né? Pra poder chamar a atenção, de alguma forma. E simplesmente na melhor cena do clipe, que era a cena que eu achei que mais me chamou a atenção. Ela botou uma dançarina parecida com ela do lado. Pra gente não saber quem é quem e achar que ela é boa. Agora me diga, qual a dificuldade que ela tinha de rodar a bolsa junto com a dançarina? Simplesmente ela sumiu. Então assim, a cena que eu acho maravilhosa do clipe, ela simplesmente não faz nada. Então assim, eu acho que ela é muito preguiçosa. Por exemplo, a Cardi B, tudo bem que ninguém quer trabalhar com ela. Por isso que ela faz tudo sozinha. Mas você vê que tem uma certa diferença entre um e outra, né? E de uma hora pra outra começa a tocar uma música que é basicamente o próximo single. E não tem conexão nenhuma. Sabe, eu fiquei assim, tipo, velho. Que porra é essa, meu irmão? Só pra tu ver, eu tô ligando pra ela. Eu tô ligando sim. Alô? Alô, oi, Gui. Eu quero saber por que você botou aquela música estranha no final. Então, aquela música estranha, como disse você no final, eu coloquei pra promover. Porque é o meu novo clipe, né? Que vai sair. Tá, eu sei que não ficou merda nenhuma com nada. E de repente começa a baixar assim. Realmente as músicas hoje em dia não terminam dessa forma. Mas assim, eu precisava. E outra coisa, eu não posso falar agora porque eu tô no salão da Madalena. Então, eu tô ocupada. Eu não posso falar com você hoje. Como assim, gente? Ela nem paga a mulher ainda. Quer falar alguma coisa? O quê? Eu acho assim que ela devia investir. Se você estiver incomodada, vem e faça a minha unha, sua puta. Pois invista no clipe, pega o dinheiro e paga em Madalena. Viu, querida?